Você já se sentiu inseguro dentro do seu consultório durante o atendimento de um tratamento endodôntico? Seja assim, desde aquele momento antes do tratamento, num diagnóstico que seja, o paciente chegou com muita dor, você tá ali suando quase que mais do que o paciente de nervoso, de ansiedade, porque você tá inseguro com relação ao diagnóstico, ou na hora que você vai explicar o tratamento pro paciente, ou na hora que você coloca o paciente na cadeira e você tá no meio do atendimento, você tá super inseguro, ou na hora que termina o tratamento e você também apresenta aí alguma insegurança. Então, em qualquer momento que seja, né, isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, em diferentes momentos aí, num passado na minha vida profissional, porque eu também passei por todas as etapas de aprendizado, e o que que acontece? O que que eu saquei, né, uma sacada assim, muito legal, não que resolva tudo, mas que é um baita do norte pra ajudar você a criar mais segurança, construir a sua segurança dentro do consultório fazendo endodontia, que é o seguinte, faça a seleção de casos, tá? Isso, assim, é uma das principais dicas que podem, se não a principal, que pode ajudar você a melhorar a sua segurança nos tratamentos endodônticos. O que que tá por trás da seleção de casos que isso pode impactar tanto a sua segurança? Se pra você, então, interessa, né, se tornar um profissional mais seguro ali durante os seus atendimentos, presta atenção ao que eu vou te falar agora. Quando você faz uma seleção de casos, não é que você tá falando assim, nossa, eu sou um profissional que só atende isso daqui, estou fadado a atender só a casos simples, e eu não consigo dar conta, não. Isso daí é só uma tomada de consciência, né, não é um conformismo, do tipo, eu não consigo atender nada além disso, mas é uma tomada de consciência que naquele momento, com o que você tem à disposição, o que você tem em mãos, o treinamento que você tem, é aquele caso, é até aquele caso naquela complexidade X que você vai executar com segurança. Claro que com desafios, pode ter ali um estresse no meio do caminho, mas você tá seguro do que você tá fazendo, tá? Tá dentro da sua alçada. E claro que, às vezes, o que acontece, você acha que um caso tá dentro da sua alçada, você fez uma seleção de casos, só que na hora que começou o negócio, complicou. Então na hora que você começou, ou seja, aquela seleção de casos, ainda não tá tão treinada. Isso pode acontecer e tá tudo bem. Aí nessa hora, tá tudo bem também, essa seleção de casos ser feita no decorrer do atendimento. Você fala, opa, pera lá, enganei aqui, isso aqui tá um pouquinho complicado ainda porque eu consigo resolver agora, entregar um bom resultado pro meu paciente. E eu vou fazer o quê? Coloco uma medicação intracanal, eu vou encaminhar esse caso aqui pro colega lá, que eu já tenho papo, já conversei, enfim, que trabalha, tem mais bagagem aqui nessa resolução e pode entregar um resultado melhor pro meu paciente. Alguns colegas ficam um pouco receosos de fazer isso por conta de, poxa vida, eu vou encaminhar esse caso aqui que já tá meio empipinado, eu vou encaminhar pro colega, o colega vai olhar e fala assim, putz, que trabalho. Não, calma lá, né? Conversa com o seu colega, já faz um contato com, às vezes com, não é nem assim, você pode ser especialista, tá tudo bem encaminhar, né? Você fala assim, poxa, tem um especialista que tem mais bagagem que eu aqui nisso, ou eu quero um olhar aqui de fora, quero saber se realmente isso daqui é o limite pra esse caso. Conversa antes com esse teu colega, quebra essa questão aí de se o seu colega vai achar que aquele tratamento que você fez, você não tem que ter vergonha daquilo. Conversa com esse teu colega antes, então você já tira de lado essa sua objeção de ter algum receio, alguma vergonha desse encaminhamento e você pode ter uma convicção muito grande de que o paciente que você encaminhar, se você tá no meio ali num transoperatório, detectou que aquele caso tá um pouco ainda diferente do que você tá habituado, você não tem saída, não vai fazer experiência ali naquela hora. Vai encaminhar seu paciente, o paciente vai falar, opa, pera lá, esse profissional aqui é diferenciado, né? Em vez ele ia ganhar aqui esse, né, receber esse tratamento aqui, que eu ia pagar pra ele, mas ele parou na hora que não deu e priorizou o quê? O meu bem-estar, a minha saúde, ao invés de simplesmente pensar que ele ia ali ganhar algum dinheiro em função daquele tratamento que possivelmente nem ia ficar um tratamento, né, da melhor forma possível. Então, pro paciente, né, a partir do momento que você tá ali se importando muito mais de forma genuína com a saúde daquele paciente, com certeza você ganha pontos, tá? E você não perdeu esse paciente nessa hora, muito pelo contrário, tem chance de você ganhar esse paciente porque você colocou as coisas na mesa, jogou aberto com ele, tá? E outra coisa, a partir do momento em que você, então, treina a sua seleção de casos, você também se sente, você tem uma chance muito maior de fazer uma endodontia com menos estresse, tá? E você desenvolve a sua curva de aprendizado de maneira muito mais fluida. Por quê? Porque você vai pegando os casos de acordo com a sua evolução. Então, opa, tô bem treinado aqui, tô dando um próximo passo, fiz um curso, fiz uma mentoria, adquirir tal equipamento. Então, agora, opa, vou com o passo seguinte. E de forma gradativa, né, quando você constrói, então, de forma sólida e gradativa a sua segurança, você tem uma chance muito maior aí de desenvolver uma endodontia no seu consultório com muito menos estresse, com muitos melhores resultados, né, com muito mais satisfação sul ali como profissional e também tendo feedbacks muito mais positivos dos pacientes que você aí foi atendendo no decorrer da sua vida dentro dos seus casos selecionados, tá certo, gente? Então, é uma baita de uma dica. Eu sei o quanto que insegurança no consultório é algo que, poxa vida, você começa ali a querer arrancar os cabelos, fala assim, endodontia não é mais pra mim. Calma, põe a bola no chão, reveja se a sua questão não é essa de fazer uma seleção de casos melhor e praticar isso daí, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.